A responsabilidade de cada um com a doutrina, eu pus a doutrina, como é que você está usando? Como é que você entende a doutrina e como é que você repassa a doutrina? Como você vive essa doutrina? Eu escrevi a doutrina, quero saber como vocês captam a doutrina, o entendimento da doutrina cristã. Já ouvi gente que não se prepara para pregar a palavra de Deus, lê um versículo, sai gritando, sai falando bobagem, e dando glória e prometendo que naquela noite, tudo vai ser diferente, a partir de hoje tua vida não será a mesma. Ô cara de pau, a vida da igreja não vai ser a mesma só porque você é o pregador? Você é presunçoso, hein? Eu vou dizer para os irmãos, nunca mais a sua vida será a mesma. Por que eu vou dizer? Só porque eu estou pregando? Pastor está se matando há anos, levar a igreja para mudar, para melhorar, um camarada visitante chega no púlpito dos outros, dá dois gritos lá, ele acha que a igreja toda vai mudar só porque ele gritou. De vez em quando eu me dou o trabalho de sofrer do fígado, minha mulher fica, você merece. Eu ligo o YouTube, como se eu não tivesse tempo para isso, mas às vezes é meia noite, uma da manhã eu estou lá, só para ver como é que andam os púlpitos por aí. Aí eu pego os pregadores mais famosos, principalmente aqueles que desfiram lá em Camboriú. O cara é camboriuniano, meu. Aí o cara fica fera. Pegou para 150 mil pessoas, você vai ver a pregação de sujeito, você diz, meu Deus, você precisa tomar um sal de fruta para ir até a metade, que não dá para passar na metade. As camaradas inventam Bíblia, inventam Bíblia. Daquilo, aquele... Desapatio de fogo e tal, e aquele é oito, daquele emocionalismo. É poder. Cada coisa que a gente ouve, que é destragar o fígado de qualquer um. De onde esse pessoal tira isso? Aí chegamos daqueles lá, que querem falar bonito, os caras não têm cultura para isso. Fala o que você sabe. Primeiro que tem que botar uma batata quente na boca para falar, meus prezados irmãos, nesta noite estou imbuído de uma necessidade grande de manifestar, de expressar tudo o que vai... Cara, você não fala assim com a tua mulher. Fala do jeito que você fala. Ninguém precisa, sabe, botar uma batata quente na boca. Quer falar com batata quente na boca para impressionar. Isto é coisa para alguns. Aí fala errado. Fala tanto que é troca. Fala português. Teve um que passou aqui uma vez, não sei quem lembra. Que nesta noite o senhor nos encha da sua concupiscência. Meu Deus do céu. Como é que a gente pode conviver com esses pregadores estragados, não tem respeito pelo povo, não tem respeito pela palavra? E por que essas inovações na casa de Deus? Eu sou conservador, sim. Eu gosto da harpa cristã, cantor cristão, salmos e hinos, coros sacros. Eu amo o culto tradicional e histórico, com aqueles hinos que nos falam a alma. Mas o que vemos hoje, no mundo evangélico brasileiro, às vezes é um circo de horrores. Dizia ela na música, ser uma crente reteté, canela de fogo e espada de fogo. Irmãos, que vocabulário é esse? Que vocabulário é esse? Eu não entendo esse vocabulário. Não é bíblico, porque não se encontra nem nos profetas, nem nos apóstolos. Não é teológico, porque não o encontramos em qualquer tratado teológico. Não é eclesiástico também, porque em nenhum cânone, seja de uma igreja pentecostal como Assembleia de Deus, que é histórica também, ou em qualquer das chamadas igrejas históricas, a quem muito prezamos, não encontramos tal vocabulário. É aquele culto místico, que está zombando dos dons espirituais, imitando línguas estranhas, trazendo visões e visagens, vendo anjo em todos os lugares, enganando o povo de Deus. É por isso que boa parcela, pastor, de nossos jovens, já não aceita os dons espirituais nem as línguas estranhas, por causa desse abuso. Paulo é quem diz, quando eu era menino, fazia as coisas de menino, mas agora que sou grande, não faço mais coisas de menino. Em outras partes, quando eu era menino, eu estava no jardim de infância. Agora eu já estou, pelo menos, no nível médio. Entendeu? Estou no nível médio já, de amadurecimento, do ensino, da palavra de compreensão, da palavra de Deus. Mas tem crente, com 50 anos de crente, ainda está no jardim de infância. Jardim de infância, não tem nada de espiritual nisso, viu irmão? Estou dizendo isso para a internet, todo mundo ouvir. Esse negócio de reteté, ratatá, repepé, tem nada de espiritual. Tudo conversa fiada, tudo emocionalismo, entendeu? Descontrole emocional. Aí alguém já disse, não pastor, meu filho, eu só quero que você mostre na Bíblia. Mostre o reteté na Bíblia e eu vou pular também. Vou marchar, vou dançar, vou fazer tudo no mundo. Agora você tem que mostrar na Bíblia. Ora, nós sabemos que arrebatamento de espírito, na Bíblia, não é uma doutrina. É uma experiência, é uma manifestação espiritual. Que pode acontecer, a Bíblia não condena, nem diz que não pode acontecer. Mas não é uma necessidade. Irmão, esse pentecostalino barato e pobre, de pregadores que vêm para o púlpito, que fecham os olhos, esperam que ligue uma tomadinha lá no céu e ele começa a falar, e vai acontecer, faz um grande barulho, mas não diz nada. Pregador, não são do espírito, se prepara para pregar. Sabe o que vai falar. Tem domínio das suas emoções na hora de pregar. Onde a palavra verdade é relativizada. A valorização dos sentimentos, hoje, está maior em detrimento da racionalidade da palavra de Deus. No meio pentecostal, nós sempre estamos lá no linear entre a emoção e a razão. E quando eu percebo o exagero que se dá às emoções em detrimento da racionalidade da palavra de Deus, eu me assusto. Olha, irmãos, está difícil de engolir umas coisas por aí, viu? Está difícil. Um pregador, em determinado lugar aí, chegou e ficou olhando para a mão assim, meu Deus, meu Deus, meu Deus, o que é que eu estou vendo? O que é que eu estou vendo? A unção está aqui na minha mão, está aqui. Aí eu olhava para o auditório, para algumas pessoas, você quer um pouco da minha unção? Aí, eu quero, eu quero. Então, vem, aí você vem. E vinha aquele monte de gente que se jogava nos pés do pregador. Era o cancão da festa. Daqui a pouco ele pula o púlpito assim e sai correndo. E um monte de gente, o povo só falta subir pelas paredes. Palhaçada. Isso é palhaçada. Isso é brincar com a inteligência das pessoas. Isso é desrespeito. Isso não é nem emoção. Isso é brincadeira de circo. E a igreja não é palanque de circo e nem púlpito. Se você tem a unção de Deus, se você tem a graça do Senhor, tenha domínio sobre aquilo que você vai fazer para que a palavra produza o verdadeiro efeito para a glória do Senhor. Não para a sua própria glória. Tentam usar o Espírito Santo. Manipulam com o Espírito Santo. Porque entrega uma mensagem que não tem nada a ver com nada. Me sai por aí. Eu creio em profecias, irmãos. Eu creio na manifestação dos dons espirituais na igreja. Mas eu não aceito, eu, particularmente, não aceito meninice. Não aceito coisa que não tenha peso bíblico. Coisa que fuja dos princípios que regem uma liturgia verdadeiramente santa na vida da igreja. Ora, se o Espírito do profeta é sujeito ao profeta, significa que o profeta sabe o que vai falar e sabe quando ele pode e deve falar. Pelo menos deve saber. Culto é exceção espírita, irmão. Onde o Espírito entra numa pessoa e a pessoa tem que estribuchar, tem que arregalar os olhos, tem que sair pulando, tem que fazer... Não, você tem direito à alegria. Você tem direito a expressar a sua alegria. Você se alegra, um bate palma, o outro levanta a mão, o outro chora, o outro grita, o outro põe a cabeça no meio dos joelhos. É perfeitamente aceitar, mas isso não pode se transformar. É em regra. Em regra. Que para o Espírito Santo manifestar, você tem que arregalar os olhos, que você tem que estribuchar, que você tem que sair pulando, tem que... Não, não é. Não é regra. Essas verdades... E tem pregadores que são especialistas em provocar isso para depois eles ficarem. Irmãos, eu creio no poder da palavra de Deus. Se eu creio no poder da palavra de Deus, eu não preciso inventar nada. Eu não preciso acrescentar absolutamente nada. Querem nos ensinar novos meios de adorar. Trazemos um criador de bailados. E então esse coreógrafo nos diz, quando o hino chegar a um certo ponto, as jovens fazem isso. E as que forem magras e puderem ficar na ponta dos pés, fazem como um cisne. Deus nos acuda. É triste. É triste. É triste. Eu posso dançar mal, mas não preciso de coreógrafo para me dizer como dançar diante do Senhor Jesus Cristo. Pastores, vamos voltar à pregação da palavra do Deus Todo-Poderoso à moda antiga. Chamemos o povo ao arrependimento, preguemos a cruz, preguemos o sangue, preguemos o Espírito Santo. E Jesus Cristo ainda pode operar. Ficamos pensando entre o nosso povo pentecostal de que se nos levantarmos e dissermos certas coisas e falarmos um pouco em línguas, mostrarmos certos dons e houver revelações com interpretações e louvarmos que agradaremos a Deus. Como já mencionei, a mensagem pentecostal é a mensagem da Bíblia. É a mensagem da palavra de Deus. É a mensagem de Deus para hoje. Contudo, com o mundo todo lá fora. O mundo denominacional, o mundo religioso e o mundo secular em geral. Quando eles pensam na mensagem pentecostal, eles em geral não conhecem esses homens ou o que pregam em suas igrejas porque não estão lá. Se eles fossem a essas igrejas, sairiam de lá entusiasmados e gratos a Deus. Ou emocionados. Podem zangar-se, mas sabem que ouviram a palavra de Deus. Entretanto, quando eles ligam o que pretende ser televisão cristã, ouçam-me, como posso dizer isso? Quase todos aqueles programas na TV que tem o nome de pentecostal ou carismático, em geral, que os não-crentes assistem, ou então aqueles que os crentes assistem, ou que ambos os grupos costumam ver, eles olham e observam e acabam dizendo, dizendo-se isso é ser pentecostal, não queremos saber nada disso. Muitos deles são uma afronta aos olhos de Deus Todo-Poderoso. A mensagem pentecostal é arrastada para o pó, para a lama, prazeres, divertimentos são exaltados, zomba-se de de Deus, do Espírito Santo e também da Palavra de Deus. Milhares e milhares de pastores denominacionais que têm fome por mais de Deus, ligam para esse lixo e dizem-se é isso que é eu não quero. Saibam disso, a mensagem pentecostal não é brincadeira, não é imitação, não é uma piada, não é degradação de santidade ou santificação, não é um grupo de pessoas dançando lá na plataforma, a verdadeira mensagem pentecostal representa algo, representa santidade, representa modéstia, representa decência, representa a santificação, representa uma vida pura, representa o poder do Deus Todo-Poderoso, não apenas um show. Muitos dos nossos pentecostais e carismáticos não têm discernimento, eles olham para isso e eles nem sabem o que é isso, não há bastante da atividade do Espírito Santo operando na luz para que eles entendam o que está acontecendo na televisão em frente dos seus olhos, não há ninguém no mundo que creia nos dons do Espírito Santo mais do que Jimmy Swagger, mas isso não é um show. Muitas igrejas cristãs que já não proclamam mais a cruz nem o sangue, elas não deveriam nem sequer abrir as portas aos domingos. A cruz e o sangue e o Espírito Santo. A cruz e o sangue e o Espírito Santo. E quero dizer mais uma coisa, o que eu vou dizer vai chocar vocês, mas ouçam-me. Julgamos estar agradando a Deus com o nosso culto engano. A igreja não estava crescendo rápido ou bastante e então ele ouviu falar sobre um vivamento. Ele então foi a esse evivamento e voltou três meses atrás. Ele subiu ao púlpito para pregar e então começou a rir por meia hora. Ele não conseguia se controlar. Ele só ria e ria. Não houve pregação. Ele nos disse esse é o novo mover do Espírito Santo. pronto. Então na semana seguinte, domingo de manhã, ele se levanta e começa a rir e a tremer incontrolavelmente. Nada de pregação. Três meses. Nada de pregação. Só rindo. E ele chama isso de mover de Deus. Permita-me fazer uma pergunta. O Espírito Santo que escreveu este livro que diz a verdade vos libertará. Ele faria o ministro rir de forma que não conseguiria pregar essa palavra? Atualmente temos ministros que latem como cachorros imitando sons de animais. Eu tenho um vídeo de um pregador da prosperidade. Não vou revelar nomes. não estou falando para denegrir esses homens. Eu estou falando do sacerdócio caído que agrada o homem que se recusam a reprovar o pecado. Um desses pastores disse coloquem de lado a sua Bíblia pois ela não tem nada a dizer para vocês. outro o ministro agachado de joelhos e mãos no chão se portava como um cachorro correndo ao redor latindo outro agachado de joelhos e mãos no chão e ele tem uma coleira de cachorro no pescoço e a sua mulher está guiando ele através do corredor cantando onde ele me guiar eu seguirei e eu digo isso é loucura onde isso vai acabar onde está o espírito de discernimento eis um homem muito conhecido e ele está andando pela congregação ele cindila assopra nas pessoas como uma cobra e eles começam a rastejar no chão como uma cobra cerca de cinquenta pessoas rastejando debaixo dos assentos todo mundo está correndo ao redor cantando uma canção corram pelo dinheiro quanto mais rápido correrem mais dinheiro vocês receberão pentecostais carismáticos imaginem a cena pessoas aqui embaixo latindo alguém sibilando pregador tentando pregar dinheiro sendo jogado nele dinheiro caindo de seus bolsos pessoas correndo ao redor e eles chamam isso de espírito santo agora é claro é preciso que o conhecimento esteja vinculado a unção senão o crente vai para os extremos vocês já viram que o movimento pentecostal desde o seu princípio tem tido problemas de extremos e não pense que eu estou criticando você conhece a epístola aos corintios lembra da igreja de corinto uma igreja pentecostal se a sua igreja meu irmão se a minha igreja acha que é pentecostal ela não é menos ela não é mais do que corinto todo poder sem controle é desastroso todo poder sem controle é desastroso vamos buscar poder até não caber mas tendo ao lado do poder esse assunto deste seminário aprendizagem da bíblia conhecimento bíblico a igreja avivada ela persevera veja os passos de um avivamento e muitas vezes nós irmãos estamos apenas apegados eu volto dizer qual é o avivamento que muitas igrejas Assembleia de Deus estão pregando hoje é aquele culto aquele culto barulhento desculpe eu também faço barulho eu também falo língua estranha eu sou batizado eu não fui eu sou batizado com o Espírito Santo e oro e sinto a presença de Deus mas desculpe aos queridos irmãos que estes cultos barulhentos que nós temos hoje muitas vezes aquele barulho eu tenho dito que são hinos esses hinos que se cantam aí hoje que eu eu desculpe dizer aos irmãos eu tenho nojo de escutar mas muitas vezes você tem que escutar colocam e o povo faz aquele barulho e quando o playback começa bem alto o povo já sabe que hino que vai tocar então ele já se levanta já tem aquele irmão que já levanta já dá um tapa pra cima assim quando estivesse matando uma muriçoca né e depois o outro dá um rodopio e todo mundo já começa naquela coisa e quando o playback que desliga desliga o povo e aí irmão ainda tem pastor que tem coragem de chamar isso de avivamento e dizer a minha igreja não meu você vai lá que lá é fogo puro lá lá o povo se você você não precisa nem fazer nada lá basta você começar a bater palma que o povo já se enche então não é o povo de Deus porque o coração do crente não se enche de palma o coração do crente se enche com a palavra Jesus disse não só de pão vive o homem mas da palavra que sai da boca de Deus o meu coração não se alimenta de palma o meu coração não se alimenta da glória humana o meu coração não se alimenta de playback o meu coração se alimenta da palavra e nós temos a dura missão a dura não é fácil não a dura a árdua missão de combater isso e eu sei meus queridos que quando combato isso e tenho combatido e vou continuar combatendo e estou combatendo eu disse em Campina Grande que não sei quanto tempo vou passar como pastor presidente e quando digo não sei porque eu não sei mesmo porque Jesus pode me tirar a minha vida hoje ou arrebatar a igreja hoje eu não sei eu não sei mesmo o Salmos 31 e 15 diz que o tempo é de Deus então eu não sei de verdade porém eu vou ficar conhecido como aquele pastor que tem cuidado com o microfone o qual Deus entregou para ele primemos pelo culto genuinamente cristão genuinamente pentecostal eu sempre prego que o Senhor Jesus Cristo salva batiza com o Espírito Santo eu tenho essa experiência distribui dons espirituais e ministeriais a sua igreja opera sinais e maravilhas opera milagres o nosso Deus é o Deus das coisas impossíveis mas não das coisas absurdas eu não posso concordar com esse culto virulento bizarro feio e anticristão que eu vejo por aí o som é ensurdecedor todos nos sentimos mal não dá para sequer refletir acerca da mensagem mas o objetivo é esse mesmo eles querem que você não reflita não pense e aceite tudo aquilo que eles tentam empurrar não eu não aceito essa forma de pentecostalismo ou neopentecostalismo eu gosto de uma igreja sadia bíblica e neotestamentária não posso rir quando fazem o Espírito Santo parecer idiota o Espírito Santo vem para nos convencer do pecado da justiça e do julgamento Deus seja louvado e o Espírito Santo Obrigado.